Olá, pessoal! Tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai estudar Pinset 3 de um ano de um ano. Esse conteúdo é o conteúdo do sétimo ano do Colégio Santa Rita, ok? Meu nome é Jardel, sou professor de Geometria do Colégio Santa Rita. Então, esse conteúdo de vocês está localizado na página 190. Peguem o livro de vocês na página 190 e acompanhem o vídeo. Então, vamos lá! Gente, primeiro, a gente sabe que o ângulo é uma região formada por duas semirretas. Exemplo, esse ângulo aqui é o ângulo AOC. É o ângulo AOC. Esse ângulo aí, AOC, a gente sabe que o O é a origem, a origem do ângulo. É o ponto onde as semirretas vão sair dele. A gente sabe que o lado do ângulo são as duas semirretas aqui, ó. O, A, A e O, C. Essas são as duas semirretas que partem do ponto O. Ou seja, o ângulo AOC é o ângulo que mede quanto? 25 mais 25, 50 graus. Então, o ângulo que mede menos que 90 graus é o ângulo agudo. O ângulo agudo é o ângulo que mede menos que 90, ok? A gente vai... Vamos já ver a classificação de cada ângulo de acordo com a sua medida. Com a sua medida. Então, vamos lá! Gente, eu observo aqui, ó. A bicetriz é uma semirreta que divide o ângulo ao meio. Ela é uma semirreta que divide o ângulo ao meio, ok? Então, observe essa semirreta aqui. Essa semirreta é o quê? A bicetriz. Essa semirreta é quem? A bicetriz. Professor, por que ela é a bicetriz? A bicetriz é a semirreta que vai dividir o ângulo bem no meio. Observe aqui. 25 e 25 é iguais. São dois ângulos iguais. Então, se esses dois ângulos são iguais, é porque essa reta, essa semirreta aqui, ó, B, ela está dividindo o ângulo ao meio, ok? Então, a bicetriz é uma semirreta que divide o ângulo ao meio. Não pode esquecer disso jamais. Mas a semirreta que divide o ângulo ao meio é chamada de bicetriz. Então, gente, essa bicetriz vai dividir o ângulo AOC em dois ângulos iguais. O ângulo AOB mede o ângulo 25 graus e o ângulo POC também mede 25. A soma desses dois ângulos vai dar o ângulo completo, que é que é AOC. AOC é o ângulo total, o ângulo que mede quanto? 25 mais 25 é 50. Ou seja, 50 foi dividido em dois ângulos de 25 graus. Até aí tudo bem, né? Então, gente, bicetriz é a semirreta que divide o ângulo ao meio. É a semirreta que divide o ângulo ao meio, ok? Esses dois ângulos são iguais. Então, essa semirreta ao B é a bicetriz. Então, com isso, vamos ver um exemplo aqui. Ó, calcule o valor do ângulo BOA. Outra coisa que a gente também tem que observar no ângulo, é a definição, você pode representar o ângulo com AOC ou COA. A gente sempre vai colocar, vamos sempre colocar, a origem do ângulo no meio de um acento circuncânico, ok? Então, gente, quando aparecer três letras e no meio aparecer uma acento circunflex, é porque aqui representa o quê? Ângulo. Tranquilo? Então, ó, calcule o valor, calcule o valor do ângulo BOA, sabendo que OC é uma bicetriz. A gente sabe que OC é uma o quê? Bicetriz. Então, observa essa figura. Observe essa figura. Nessa figura, ele diz que OC é o quê? OC é a bicetriz. Então, professor, se OC é a bicetriz, a gente já sabe, a gente sabe que, a gente sabe que esses dois ângulos, professor, tem que ser a mesma medida. Com certeza. Esses dois ângulos têm que ter a mesma medida. Só que, como eu sempre falo, você tem que observar que, na questão, ele quer saber o valor do ângulo B, O, A. Ele quer saber o valor do ângulo completo. Ele não quer saber o valor só de X. Vai ter questões que eu vou querer o valor de X. E vai ter questões que eu vou querer o valor do ângulo. ou o valor da metade do ângulo. Ok? Então, vamos lá. Esses dois ângulos têm que ser iguais. Então, vou contar uma equação. 4X mais 8 é igual a 2X mais 18. 4X mais 8 é igual a 2X mais 18. Equação é quando eu tenho um sinal igual e quando eu tenho um igual e letra. Isso se chama equação. Equação é quando eu tenho letra. A letra no caso aqui é X. E quando eu tenho um sinal igual. Ok? Para resolver uma equação, a gente tem que fazer o quê? Temos que fazer letra vai para o primeiro membro e número vai para o segundo membro. Lembrando do quê? O primeiro membro, o primeiro membro, aqui é o primeiro membro e aqui é o segundo membro. O primeiro membro é o que vem antes do igual. O segundo membro é o que vem depois do igual. O primeiro membro vem à esquerda do igual. O segundo membro vem à direita do igual. Ok? No primeiro membro, você coloca o valor que tem letra. e no segundo membro e no segundo membro você coloca o valor que só é um número. Só é um número. Como a gente fala sempre, a letra para o lado, o número para o outro. Lembrando que quando a gente passa de um lado para o outro, a gente tem que fazer a operação inversa. Tá? Vamos supor, a operação inversa. Exemplo. Se aqui é mais, quando eu passo para cá, vai ser menos. A operação inversa de mais. Menos. E menos. Mais. E vezes. Divisão. Ok? Divisão. Multiplicação. Então, vamos lá. Aqui tem letra. Vou repetir ele no mesmo lugar. Essa letra aqui é 2x. Eu venho. Bem que essa letra vem aqui. Tem que passar para o primeiro mesmo. Só que quando não tem sinal, o sinalzinho é de mais. Então, ó. 4x. menos 2x. Isso aqui vai ser igual a 18. Aqui é mais 8. Tem que ir para o outro lado. Menos 8. Ok? Depois que eu faço isso, eu vou soltar agora os termos semelhantes. Letra com letra. Número com número. Então, ó. 4x. Menos 2x. É igual a 2x. E 18 menos 8. É igual a 10. Quando tem 2x. É a mesma coisa que 2 vezes x. Ok? Quando é vezes, você vai passar para o outro lado. Divisão. Então, fica 10 dividido por 2. Então, o valor de x daí vai valer quanto? O valor do x vai valer 5 graus. O valor do x vai valer 5 graus. Então, gente. A gente deve ter uma questão? Não. A gente tem que colocar no lugar dos x. Eu vou colocar o 5. A gente vai trocar a letra aqui por o 5. Então, vamos resolver o primeiro, o segundo ano aqui. O de baixo. 2x. Então, fica quem? 2 vezes 5. Mais 18. Mais 18. Resolvendo a multiplicação. Então, 2 vezes 5. É 10. Mais 18. Isso aqui. Isso aqui vai ser igual a 28. Então, esse ângulo de baixo é 28. Vamos fazer o ângulo lá de cima. O ângulo de cima aqui também. No lugar do x, eu vou colocar o 5. Aqui vai ficar 4 vezes 5. Mais 8. 4 vezes 5. Mais 8. Resolvendo a multiplicação. 4 vezes 5 é 20. Mais 8. É igual a bacana. 28. Então, são dois ângulos iguais. Se são dois ângulos iguais, é porque aqui é a bícea 3. Os cálculos estão corretos. Se é diferente, é porque tem algum cálculo que você fez errado. Então, você retorna a questão e resolve novamente. Ok? Só que a gente quer saber o valor do ângulo BOA. O ângulo BOA vai ser quem? 25 graus mais, ou 28 graus, o ângulo BOA vai ser 28 graus, mais 28 graus. Então, esse resultado aí vai ser 28 mais 28, dá 56 graus. Ok? Então, questão típica de prova essa questão. Você vai descobrir o x, depois você descobre o valor do ângulo. Ok? Gente, classificação dos ângulos. O ângulo, ele é classificado de acordo com sua medida. O ângulo é classificado de acordo com sua medida. Como? Exemplo. Quando o ângulo é nulo? O ângulo nulo é o ângulo que mede quanto? 0 graus, ou seja, 0 graus. Ou seja, o ângulo que não tem abertura. Ele é nulo, é 0 graus. O ângulo agudo é aquele ângulo mais fechadinho assim. Ele é o quê? Ele mede menos do que 90. O ângulo agudo, ele mede menos que 90, mais que 0, não é isso? Ângulo reto é aquele ângulo que é tipo um cantinho. O ângulo reto é o ângulo que é um cantinho. Esse ângulo mede quanto? O ângulo reto mede 90 graus. Ok? Ângulo reto mede 90 graus. Quem é o ângulo raso? O ângulo raso é o ângulo que mede o quê? Meia volta. O nome pode vir raso ou meia volta. O ângulo de meia volta é que dá só meio giro. Meia volta. Ok? Então, uma volta faz 60. Então, meia volta é 180. O ângulo abduso, ele é maior do que 90. O ângulo abduso é o que mede mais do que 90. O ângulo abduso é o que mede mais do que 90. E o ângulo de uma volta? Ângulo de uma volta é o ângulo que dá um giro completo. O giro completo mede 360 graus. O giro completo mede 360 graus. Ok? Então, em relação à classificação dos ângulos, são essas classificações que você tem que saber. Ok? E, por último, para finalizar a aula, a gente vai, vamos estudar o que são regras perpendiculares. Regras perpendiculares são regras concorrentes. Concorrentes são regras que se cruzam. Mas são regras que se cruzam e formam ângulo de 90 graus. Ou seja, retas perpendiculares tem uma reta aqui nessa posição e tem uma reta aqui nessa posição. Aqui é um exemplo de regras perpendiculares. Porque, ó, forma ângulo de 90 graus. Forma ângulo de 90 graus. Então, quando aparecer questões desse tipo, você já tem que saber que são regras o quê? Pé perpendiculares. O símbolo de reta perpendicular você pode fazer assim, ó. A reta B, a reta B é perpendicular com a reta A. Quando tem um T, T, um algodão de cabeça para baixo, aqui é o símbolo de quê? Perpendicular. Então, a reta B é perpendicular com a reta A. Então, a aula de hoje era o seguinte. O que é que você tem que saber? O que é uma pincetência? É a semirreta que divide o ângulo ao meio. E você também tem que saber o quê? A classificação dos ângulos e o que são retas perpendiculares, ok? Então, a aula de hoje era isso. Obrigado aí pela atenção e vamos focar nos estudos. Não esqueçam, ok? Obrigado pela atenção.